Olá, YouTube! Cara, se você nunca ouviu isso na sua vida, pelo amor de Deus, vá ouvir música ou vá jogar na megacena, porque a probabilidade de você não ter ouvido isso é bem parecida com a probabilidade de ganhar na megacena, ou pelo menos de acertar metade dos números que seja. Mas aproveite essa sorte ou azar. Na verdade, tá mais pra azar do que pra sorte, né? Porque é uma grande música, de uma grande banda, que é uma banda que, diferente das que eu trago de react, quando eu trago de rock, quando eu trago de pop, geralmente são bem específicas, né? A pessoa tem que curtir rock pra curtir. No caso do Red Hot Chili Peppers, você pode não curtir rock, você pode não curtir, na verdade, quase nenhuma música que você provavelmente vai curtir esses caras. Eles conseguem trazer um som que meio que encanta muita gente, que tá por fora desses nichos específicos, desses gêneros específicos. É uma banda bastante universal nesse sentido. Vamos ouvir a música que eles lançaram esse ano aqui, Black Summer. Farei uma pequena análise aqui, tentarei entender um pouquinho do que tá acontecendo, explicar pra vocês essa nova música dessa grande banda, que eu tô ouvindo mais agora porque comecei a aprender a tocar baixo. Inclusive, eu tenho que tirar o som aqui só pra não ter nenhum chiadinho durante a audição. Deixa eu só bloquear tudo aqui, pronto. Agora não tem chiadinho nenhum, a gente pode dar play na música sem nenhum problema. Vamos lá. Tá, eu geralmente pauso quando o vocalista vai começar a cantar. Por mais que seja uma introdução de nove segundos, já tem coisa interessante aqui na intro, cara. Na introdução, primeiro o guitarrista que tá usando belos efeitos de espaço, né? De atmosfera, coros e tal, ele fez primeiro um ligado e depois ele fez um slide. Basicamente, tocando os mesmos padrões de notas, só que com técnicas diferentes e gerando diferença, né? Gerando um movimento, gerando uma dinâmica maior. Vamos ouvir de novo a introdução. Prestem bastante atenção nas técnicas aplicadas pelo guitarrista aqui. Um acorde e aí... Isso aqui é um... Claro, tá sem som agora, mas enfim. É um vai e vem comum, né? E depois ele faz com slide esse vai e vem. Na... Ó, tá... Bem petatônica. Olha o slide. Uh, legal. Legal, esse acorde aí de passagem. Oh! O... Cara, esse acorde é muito fora, um acorde maior, é líquido. E a China está no lado escuro da luna. Dê-me agora. Muito bom esses leaks, cara. Esse acorde maior do nada é muito estranho. Esse acorde tá fora, cara. Sensacional passagem. O... 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 Olha aí o Fuse! Que Fuse perfeito, cara. Que som, timbreira do caramba nessa estrada. Melos Bates. Bem piscerá o som secundário. De novo, subiu um grau, aí subiu o meio tom. Tá, é interessante que essa subida de meio tom antes serviu pra dividir o refrão do resto da música. Agora ele subiu o meio tom pra finalizar o solo, pra dar um efeito climático no solo. Ele fez o mesmo leak acima do tom que ele tava fazendo. E depois, em vez de voltar pro refrão, voltou pra parte principal da música, que é o início ali. A parte mais tranquila da música, né? Muito boas as transições, muito bem feitas, bem executadas. O clipe também transmite bastante atmosférias, cores, bom uso de imagem pra combinar com... Cara, tem uma coisa que... Eu ia voltar nesse negócio de subir meio tom, mas vou voltar só um pouquinho, só pra gente pegar de novo o começo da cantoria. O que é isso? É legal. Eu venho, eu venho, eu venho. Eu venho, eu venho. Bela composição. Uma coisa que o Red Hot The Pepper sabe fazer muito bem e fez aqui, como já era de se esperar, é a questão de utilizar os elementos que compõem a música separados. Você quer dar intensidade? Você pode, por exemplo, tirar a bateria, deixar o silêncio ali. O baixo e a guitarra fazendo um trabalho que já é rítmico, porque a banda é muito rítmica. Você não precisa o tempo todo estar a bateria ali. E a bateria, quando ela cresce um pouquinho, quando ela faz... É tão intenso, porque antes você não tinha esse elemento com essa visão, com esse palanque. Ele estava escondido completamente no seu inner ear, que você ouvia se você quisesse. Eu estava marcando o tempo aqui no baixo, mas não tinha uma bateria bem definida ali. A bateria estava... não tinha bateria. Tem trechos da música que simplesmente não tem bateria. Cadê? Pra que a bateria quando todos os membros da banda têm uma noção rítmica tão boa, cara? O baixista, espetacular. A maneira como ele aumenta a quantidade de notes, aumenta a quantidade de groove, aumenta certas notas quando existe motivo pra isso, quando a música pede isso, é espetacular. O trabalho de guitarra também é impressionante a questão, principalmente timbrística, cara. A composição é legal, principalmente porque é uma progressão que não é agressiva aos ouvidos, é uma progressão mais popular, só que tem um outro acorde ali, principalmente um acorde de meio tom, que faz essa separação ali pro refrão e que é tocado ali acima pra mudar de escala pro clímax do solo. É um momento ali completamente fora. Tem outras escolhas interessantes harmonicamente na música também. Dá pra fazer uma análise mais específica, dá pra tentar tirar a música. Eu acho que é uma música que realmente te ensina a fazer movimentos não tão lógicos e que funcionam bem, que não são agressivos ao ouvido. Mas o que chama a atenção é essa questão espacial mesmo. Tirou a bateria, você tem espaço pra criar um build-up, pra fazer a música crescer. A maneira como o segundo refrão vem é completamente diferente da maneira que o primeiro refrão vem. Como eu disse pra vocês, tem aquele acorde interessante que faz a divisão. Vamos ver ele aqui. Esse acorde, esse cara aqui, ele sobe meio tom, né? Completamente, é outra escala que entrou. O baixo. Eu acho que ele sobe meio tom. Então, é um acorde que dá essa... Vai acontecer alguma coisa. É o build-up, cara. E ele... Você vê que a voz também, ela meio que direciona você pra esse caminho, né? Ela deixa essa pergunta irresolvida, irresoluta. E aí vem aqui. Agora, na segunda vez que eu vejo o refrão, que é uma coisa que eu acho bastante legal, que eles não aproveitam o mesmo movimento. Eles quebram a expectativa. Isso faz a música ficar mais durável, né? Não é uma música previsível. Eles entram no segundo refrão de surpresa. Você não espera que ele vá acontecer. Eu fui pego de surpresa. Eu não achei que ele ia acontecer aqui. O silêncio. E já vem o segundo refrão. Então, ele é até mais intenso, porque como ele te pega de supetão, você sente mais. Porque é o vazio completo ali. Não tinha nem guitarra, não tinha mais voz, não tinha mais nada. E aí já vem a bateria com o ritmo mais acelerado, com o ritmo mais... Grovado. Então, eu acho que a grande sacada do Red Hot Chili Peppers é justamente essa questão espacial e timbrística, cara. O timbre do baixo, cristalino. O timbre da guitarra... Cada momento o cara sabe o que ele tá usando ali. Ele sabe quando usar slide. No final ali, ele fez as quintas, né? As quintas e terças ali. Tocando notas principais dos acordes pra fazer essa cama harmônica mais melódica. Ele tá tocando duas notas ali. Eu vou até voltar esse tempo aqui pra vocês precisarem de atenção na guitarra. Claro que vocês sabem do que eu tô falando, mas só pra deixar bem claro. Isso. Você vê que tem um ritmo bem estabelecido e aqui o cara já tá mais livre, tocando notas mais melódicas, apesar de que... Porque a harmonia já tá na nossa cabeça. A gente já sabe qual é a harmonia principal da música. Ele já pode tocar melodias, né? E é uma melodia muito bem pensada, pensando nos acordes, pensando nas notas mais agradáveis ali da escala. Timbristicamente. Perceba que o timbre aqui no final é uma coisa. No começo era outra coisa, com cores, com questão atmosférica, porque tá introduzindo alguma coisa. Então precisa ter esse espaçamento, precisa cobrir a mix. Ao mesmo tempo não pode ser um negócio muito estrondoso, porque a banda tem esse build-up, né? Ela começa calma e depois vai ter o refrão que vai te pegar e que vai fazer todo sentido. Vai fazer a música caminhar pra frente. E, cara, o fuzz que o guitarrista usou no refrão, cara, fuzz drive, é bem raro você ver um guitarrista utilizando pedal de fuzz hoje em dia. É um pedaço que remete muito a Jimi Hendrix, que remete muito aos anos 60, aos anos 70, ali o som sujaço mesmo. Só que aqui é um fuzz muito bom, muito bem esculpido. O guitarrista realmente sabe muito bem timbrar esses elementos. Então, em questão de timbre, é espetacular, é extraordinário. O Red Hot, timbre, espaço da música, tempo, sabe? Linhas melódicas, a harmonia é bem colocada pra esse contexto. Então é uma banda que funciona porque sabe, sabe como surpreender, sabe quando tem que deixar espaço e sabe quando não pode deixar espaço nenhum. E a música, ela é natural, cara. Ela funciona pra muita gente porque ela tem essas camadas. A vida é assim, velho. Um dia tá tudo certo, no outro não tá. A música tem que ser assim também. Não pode ser a música inteira, blast beat, tacatacata. Claro que tem gêneros que apelam pra isso. Mas, cara, isso não tem lógica. Se você for pensar como a vida funciona, se você for pensar como a música funciona, tensão e resolução. Se você for pensar em termos de tensão e resolução, você tem que ter momentos de calmaria e tem que ter momentos de explosão. Porque os momentos de calmaria vão justificar a explosão. Mesma coisa, você tem que ter dias tristes pros dias felizes serem ainda melhores. Se a sua vida fosse totalmente estática em uma coisa só, você não sentiria os sentimentos mais puros do ser humano. Então, o Red Hot fala sobre isso. O Red Hot é isso, na verdade. É mostrar que é preciso ter esses dois universos colaborando um com o outro pra que você, de fato, sinta o que eles estão querendo transmitir, a mensagem que eles estão querendo passar. Então, cara, a banda que realmente funciona pra todo mundo por conta disso. Funciona pra todo mundo por conta disso. Não é uma simples banda de rock. Claro que é de uma época ali que o pessoal já não estava tão preocupado com técnica, mas mesmo assim, muita coisa técnica boa aqui, que pouca gente observa, que eu acho que deve ser observada a questão da harmonia, que foi inteligente. Parece muito simples, mas não é. As linhas de baixo também pontuais, rítmica. O tempo perfeito. O tempo dentro do tempo dentro do tempo. É um negócio extraordinário. Eu acho que isso faz toda a diferença quando você ouve uma banda assim, uma banda com membros que sabem o que estão fazendo de maneira muito proficiente. e uma banda que só quer, sei lá, tocar rápido. Enfim, eu acho que aqui é uma grande lição, cara. Isso aqui é uma bela música e eu gostei bastante de ter ouvido. Obrigado por ter assistido o vídeo e até a próxima.